Olá pessoal, estamos aqui no Calçadão Miguel Reis, quase 10 da noite, acompanhando a reforma geral aqui, que a galera está fazendo o serão, para entregar o mais rápido possível esses banheiros reformados, para trazer dignidade para nossos feirantes e clientes que recebemos aqui semanalmente. É isso pessoal, é o Calçadão Vivendo o Novo Tempo, Prefeito Fábio Aragão.